Jonatas Kep, o número 1 de Recife Tava bom demais pra ser verdade Eu te superando, nem ligando pra sua felicidade Mas, foi só te ver na rua de montadas com alguém Batei o desespero e dormi, fez de refém Procurei outras bocas para me desafogar Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ela, pensando em você Até gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até gosto dela, mas não deu pra te esquecer Tava bom demais pra ser verdade Eu te superando, nem ligando pra sua felicidade Mas, foi só te ver na rua de montadas com alguém Batei o desespero e dormi, fez de refém Procurei outras bocas para me desafogar Até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Eu tô beijando ela, pensando em você Até gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Jonatas Kepiu, número 1 de Recife Se não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o haver navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de mim, lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim De geral na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado Não limpa, não limpa, não limpa amor É o Zé Vaqueiro O original É o Zé Vaqueiro Pro meu coração que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ave navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro Tá engrenhado em mim, beijarão na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira não limpa amor Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro Tá engrenhado em mim, beijarão na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante e o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira não limpa amor Lavei a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro Tá engrenhado em mim, beijarão na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Que o meu acabou Mas o material de limpeza limpa sujeira não limpa amor Jonatas Kep, o número 1 de Recife Sentimentos Vou mudar dessa quebrada, acho que vai ser melhor Corta todo o lance sério, vou passar um tempo só Mais um que mexeu comigo e que me deixou na pior Me deixou tão só Tô tentando apagar, tô tentando esquecer Difícil eu sei que tá, mas tá dando pra viver Longe de você Eu vou superar Acabou de apaixonado e me deixou na mão É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração Vou mudar dessa quebrada, acho que vai ser melhor Cortar todo lance sério, vou passar um tempo só Mais um que mexeu comigo e que me deixou na pior Me deixou tão só Tô tentando apagar, tô tentando esquecer Difícil eu sei que tá, mas não é tanto pra viver Longe de você, eu vou superar Pagou de apaixonado e me deixou na mão É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração Nenhum anão, o mundo gira e você vai ver Que amanhã quem pode tá sofrendo é você Pagou de apaixonado e me deixou na mão É nenhum anão, não guardo mágoas no meu coração Nenhum anão, o mundo gira e você vai ver Que amanhã quem pode tá sofrendo é você Ele não esconde nem tá desfaçando Mudou tão de repente que eu já tô desconfiando Meu coração já tá desfaçando Meu coração já tá descarregando A bateria fraca sem recarga de te amo Cheguei no meu limite Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chico Cheguei no meu limite A cama não esquece, o nosso amor já não existe Cheguei no meu limite Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chico Cheguei no meu limite A cama não esquece, o nosso amor já não existe Ele não esconde nem tá desfaçando Mudou tão de repente que eu já tô desconfiando O meu coração já tá descarregando A bateria fraca sem recarga de te amo Cheguei no meu limite Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chico Cheguei no meu limite A cama não esquece, o nosso amor já não existe Cheguei no meu limite Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chico Cheguei no meu limite A cama não esquece, o nosso amor já não existe Cheguei no meu limite Jonatas Kep, o número 1 de Recife Priscila Senna Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, tá o tempo tudo correndo perigo Posso estar aí pegando fogo e te amando Se ele me ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando um volta pra mim do passado Posso estar aí pegando fogo e te amando Se ele me ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te ver, chora Por isso não espere o que eu não posso dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele tesão gostoso do meu peito Me segura na cama porque o coração tem jeito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, tá o tempo todo correndo perigo Posso estar aí pegando fogo e te amando Se ele me ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando um volta pra mim do passado Posso estar aí pegando fogo e te amando Se ele me ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te ver, chora Por isso não espere o que eu não posso dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz bem feito Tira aquele tesão gostoso do meu peito Me segura na cama porque o coração tem jeito Me segura na cama porque o coração tem jeito Você tem duas opções O surdo é o ator e na hora da briga Ele é quem me procura pra fazer amor Como você nunca fez Isso que você tá falando é uma loucura Eu não vou discutir, eu vou tomar postura De um atual Porque você só é uma ex Eu sou a ex que ele vem atrás E depois do prazer sempre quer mais Você queria estar no meu lugar Mas você é a reserva e o titular A diferença é muito pouca É que você é a outra Ele sente mais prazer comigo E é por mim que ele sente amor Se toca, querida Ele está contigo e nunca me deixou Ele está contigo e nunca me deixou Sentimentos Eu sou a favorita Eu sou a ex que ele vem atrás E depois do prazer sempre quer mais Você queria estar no meu lugar Mas você é a reserva e o titular A diferença é muito pouca É que você é a outra Ele sente mais prazer comigo E é por mim que ele sente amor Se toca, querida Ele está contigo e nunca me deixou Ele sente mais prazer comigo E é por mim que ele sente amor Se toca, querida Ele está contigo e nunca me deixou Se toca, querida Se toca, querida Ele está contigo e nunca me deixou Você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Sem querer me ouvir Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudades de você Tô sem você Você, tô sem você Eu te vi no online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Priscila cena Falando de amor Você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Em você Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudades de você Tô sem você Tô sem você Eu te vi no online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas morando no bar Sentindo saudades de você Tô sem você Tô sem você Eu te vi no online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Tô sem você Tô sem você O número 1 de Recife Nossa eu nem sei Por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim Também sentir a flor muda de cor Virar capim Mas acabou o encanto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o fogo virou praça Desesperador 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 Mas é melhor O fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Me perdoar Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Rafaela A favorita Nossa, eu nem sei Por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também Sentir a flor mudar de cor Virar capim Mas acabou o encanto Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo em seus prontos Mas não dá pra negar que o fogo virou praça Desesperador Mas não dá pra negar que o fogo virou pra mim Sei que isso vai doer Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Dessa vez Não dá pra negar que o fogo virou pra mim Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu caí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui em doer Nunca doer Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu caí Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu caí Me deixa ser de novo Sua notificação preferida Me deixa seu amor Da sua vida Mais uma vez Não deixe o seu orgulho ser maior Que o nosso amor Que o nosso amor Quando eu te ligar Não vá recusar Não deixe chamar até cair Pois a buscação do meu coração É o seu amor Não me deixe morrer Além de aí beber Além de aí beber Não me deixe morrer Além de aí beber Rafaela Sampo A favorita Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Além de aí beber Não me deixe morrer Que o nosso amor Que o nosso amor Que o nosso amor Quando eu te ligar Não vá recusar Não deixe chamar até cair Pois a buscação do meu coração É o seu amor Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Até cair Não me deixe morrer Quando eu te ligar Não vá recusar Não deixe chamar até cair Pois a buscação do meu coração É o seu amor Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Atende aí beber Não me deixe morrer Atende aí beber Jonatas Kep U Número 1 de Recife Priscila Senna Priscila Senna Oh, vontade de guidar De sair de beber Não prestar De ser ruim De pisar e maltratar Mas eu só sei amar e amarrar Pessoa na minha vida Que não presta Eu quero amor O sangue dela Corre e presta Só me atende Quando a vontade te pega Talvez Talvez Se eu fosse Um vagabundo Ele estaria na minha cama Toda noite Talvez 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 Se eu fosse Um vagabundo, ela me daria mais beijo do que pus-se E a vontade que dá De sair de beber, não prestar De ser ruim, de pisar e maltratar Mas eu só sei amar e amarrar Pessoa na minha vida que não presta Eu quero amor, o sangue dela corre e presta Só me afinde quando a vontade te pega Ah, ah, ah E talvez Se eu fosse Um vagabundo, ela estaria na minha cama toda noite Talvez Se eu fosse Um vagabundo, ela me daria mais beijo do que pus-se E talvez Talvez Se eu fosse Um vagabundo, ela estaria na minha cama toda noite Talvez Se eu fosse Um vagabundo, ela me daria mais beijo do que pus-se Um vagabundo, ela me daria mais beijo do que pus-se É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ver de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ver de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Cheiro em casa, saudade Entro no quarto, saudade Pego meu carro e saio pra rua, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É o meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro todo É o meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Rafaela Santos A favorita Chego em casa, saudade Entro no quarto, saudade Pego meu carro e saio pra rua, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É o meu sonho, é o meu sonho É o meu sonho, meu sonho Esquecer seu beijo e me acostumar com seu abandono É o meu sonho, é o meu sonho É o meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro todo É o meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Jonatas Kep, o número 1 de Recife Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que perturbe e não quer sair Porque você me deixa só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor E aflição Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder Não nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Sentimental Sentimental E o traho Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto Quando você não está aqui E ao dormir E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que perturbe e não quer sair Porque você me deixa só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Sem flores pra florir Sem flores pra florir Meus dias são de dor E a aflição E a aflição Quando você chorou Eu chorei também Eu chorei também A dor de te perder A dor de te perder Não nos fez bem E hoje E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Junto a mim Tocha Teu amor não vai na cabeça dos outros Te amo e quero o teu coração Vai sofrer, já tem outro na minha cama Já me acostumei, quero viver sem você Eu só faço chorar, estou quase morrendo A dor que estou sentindo faz quase enlouquecer Desço em baratina, quando só imagino Que talvez pode ter outra alguém no meu lugar Você brincou de amor, as noites que passei Chorando em meu quarto, agora tu vai passar Cansava de ligar, agora tu quem liga Mas tem outro fazendo amor no teu lugar Teu amor não vai na cabeça dos outros Te amo e quero o teu coração Vai sofrer, já tem outro na minha cama Já me acostumei, quero viver sem você Eu só faço chorar, estou quase morrendo A dor que estou sentindo faz quase enlouquecer Desço em baratina, quando só imagino Que talvez pode ter outra alguém no meu lugar Você brincou de amor, as noites que passei Chorando em meu quarto, agora tu vai passar Cansava de ligar, agora tu quem liga Quero viver sem você Meu amor Não vai na cabeça dos outros Não vai na cabeça dos outros Sentimentos Sentimentos O que os olhos não veem o coração não sente Os meus olhos não viram o coração sentiu Pra sentimento Pra sentimento e sonhos ruins que estou tendo E andam me dizendo você me traiu Amores tão querendo separar nós dois Pare de acreditar e me diga quem foi Eu provo pra você amor que sou inocente E querem acabar com o amor da gente De você pra mim já falo mal E o que eu sonho e sinto é um sinal No relacionamento eu vou por um ponto final Eu sei que vou sofrer na solidão Mas sei também que a solidão não trai Vai ser bem melhor pro coração No seu ponto final Vou acrescentar mais dois Pro nosso amor continuar Eu nunca te traí Vê se acredita em mim Só querem nos separar Preciso de um tempo Só pra entender O que está acontecendo Te peço por favor Não faz isso que o tempo É inimigo do amor Então me explica os sonhos que me fazem mal Amor é um pesadelo Isso é normal O importante é que eu não te traí Na vida real Senti você pra mim já falo mal E o que eu sonho e sinto é um sinal No relacionamento eu vou por um ponto final Sei que vou sofrer na solidão Mas sei também que a solidão não trai Vai ser bem melhor pro coração No seu ponto final No seu ponto final Vou acrescentar mais dois Pro nosso amor continuar Eu nunca te traí Vê se acredita em mim Só querem nos separar Preciso de um tempo Só pra entender O que está acontecendo O que está acontecendo Te peço por favor Não faz isso que o tempo É inimigo do amor Então me explica os sonhos que me fazem mal Amor é um pesadelo Isso é normal O importante é que eu não te traí Na vida real Jonatas Kep, o número 1 de Recife Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou Pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo aqui prometa me amar Mesmo aqui prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar Rafaela Centos Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou Pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo aqui prometa me amar Mesmo aqui prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Eu já tentei De tudo pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagada Desiludida Desiludida O sono talo Ouvindo o tarcílio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dele Na minha própria som de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo Na vida dele Só resta proteção de tela Tome cana na minha goela É diferente Dos iguais Tender um tempo É E se vacina Eu já tentei Eu já tentei De tudo pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagada Desiludida Um som no talo Ouvindo o tarcílio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dele Na minha própria som de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo Na vida dele Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dele Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueada de tudo Na vida dele Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar E tome cana na minha goela Jonatas Kep O número 1 de Recife Sentimentos E o diamante Olá Precisamos conversar Diz aonde você tá Tô sentindo sua falta Amor Deixa ao menos eu te olhar Por favor vem me ajudar Ameniza essa dor Eu te tinha e não valorizei Reconheço Reconheço tanto que errei Mas não faz assim Atende aí Ao menos essa vez Por favor Atende a ligação Que eu estou entrando em depressão Você se foi Você se foi E desde então Não encontro razão De viver De sonhar Em tudo tem você Em tudo você tá Te perdi Mas eu sempre vou te amar Eu te tinha e não valorizei Reconheço tanto que errei Mas não faz assim Mas não faz assim Atende aí Atende aí Ao menos essa vez Por favor Por favor Atende a ligação Que eu estou Entrando em depressão Você se foi E desde então Não encontro razão De viver De sonhar De sonhar Em tudo tem você Em tudo você tá Você vem me ver Vem sonhar Em tudo tem você Em tudo você tá Te perdi Mas eu sempre vou Te amar Te amar Jonatas Kepiu Número 1 de Recife Número 1 de Recife いて Cabe Mô Re deeds Composicion an Em si Vem Num